O governo de Mato Grosso homologou situação de emergência de mais dois municípios por falta de chuva. Os municípios em questão são Nova Chavantina e Canabrava do Norte. As homologações constam do Diário Oficial do Estado, que circulou nesta segunda-feira, dia 26. No caso de Canabrava do Norte, a seca provocou queda na produção agrícola. A produção de soja e milho está entre as atividades principais da cidade. Em Nova Chavantina, o período de seca também trouxe prejuízos para a lavoura. Por isso, a Prefeitura, após reunião com os produtores, decidiu decretar situação de emergência. Em Mato Grosso, outros municípios que decretaram situação de emergência por causa da falta de chuva foram Água Boa, Canarana, Cláudia, Guiratinga, Novo São Joaquim e Querência. Mato Grosso, outros municípios que decretaram situação de emergência por causa da falta de chuva.